O que me vou optar pelo programa Treinis, a referência primordial foi de facto a Portugal Telecom em si. É a maior empresa de telecomunicações portuguesa. É mais do que uma empresa inovadora. Uma das principais empresas de todo o país. Apaixonante e interessante. A diversidade. Esta diversidade de pessoas, esta diversidade de serviços, esta diversidade dos mercados onde atua, faz da PT uma empresa global multifacetada. Para mim, Portugal está como uma empresa inteligente. A base do sucesso são as pessoas. E aqui destaca-se o papel do programa Treinis. Quando ouvi falar no programa e que era levado a cabo pela PT, achei que era uma ótima oportunidade. Eu sabia que só os melhores estudantes têm a oportunidade de fazer parte do programa Treinis. E para mim foi uma ambição. Também pôs dizer que foi um teste que eu fiz a PT, porque eu sabia que eles sabem reconhecer talento. Mas será que eles iam reconhecê-lo quando não vêm de Portugal? Que era o meu caso. E estou aqui, depois de um ano. O que distingue o programa Treinis é o espírito de equipa. Nós sentimos que somos quase uma família. Existe uma filosofia de grupo. Existe uma filosofia de integração, de acompanhamento. Há uma integração imediata. Existe um planeamento por trás. Não é apenas Treinis onde joga. O espírito de união que há entre todos os Treinis. Uma pessoa cria, desde o primeiro dia aqui que entra, uma cadeia de networking entre os colegas, que é útil. Criam-se laços entre nós, que penso que vão perdurar ao longo da nossa carreira. Hoje, além de considerar colegas, consideram amigos. E existe uma grande interesse entre nós no dia a dia. Sentimos que somos quase uma família. Depois de um ano, não perdi o entusiasmo para vir trabalhar. Os colegas, o tipo de trabalho, a empresa em si, a missão que tenho, a confiança que tenho em mim. Portanto, tudo isso são fatores motivantes. Estar integrada numa equipa jovem e unida. Paixão das pessoas com quem trabalho inspira-me. Estou a fazer aquilo que gosto e isso realmente não tem preço. Existem momentos ícones na minha, enfim, no meu trajeto aqui como trainee. É difícil dizer qual foi a melhor experiência. Tenho a convicção de que é distintivo trabalhar na Percado Telecom. O meu objetivo é continuar a fazer o que eu mais gosto. Aprender todos os dias. Corresponder às expectativas. É fazer o que gosto com impacto, com impacto positivo para a empresa e para os clientes da empresa. Contribuir para o futuro da empresa. Dar uma melhor, crescer na empresa e fazer a empresa crescer. Para quem procura, desafios diários. Uma experiência única. E dinâmica a nível profissional. O futuro começa aqui. Na Portugal Telecom. Na Portugal Telecom. Na Portugal Telecom. Novento Telecom. Novento Telecom. Novento Telecom.